Ah, eu falo o que então? Oi pessoal, tudo bem? 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 Hoje eu vim aqui O que sempre eu? A mente Oi Gente, olha que loucura que é Acontece que os meus cabelos São brancos Aqui tô eu Eu, eu mesma Colocar o cabelo Atrás da orelha Aqui no mercado de três Essa flor maravilhosa De crochê E é rosa Da mamãe Olha o meu iluminador Aqui, ele é lindão da mamãe E é outro iluminador Eu tô bem longe de iluminadores Então aqui tá a notícia É que meu dia começa assim Os detergentes de lavar roupa Não vão durar só uma semana Vão durar quase um ano Aqui que eu vou ler a historinha Porque eu adoro Essa moja que vale a pena Pode estar me dando na boca Pode ver Muito bom Muito bom Estou emocionada com a mesa Olha o que aconteceu Eu tô aqui Com essa cara Mesmo Meu novo corte de cabelo Nossa, quanta coisa Quanto assunto Que eu preciso falar com vocês Bem-vinda ao clube Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui